Também obstrução. Senhor presidente, nesse momento, milhares de agricultores no Brasil de leite, de carne, de soja, de feijão, de café, de hotfruits de ganjeiros estão expostos, sujeitos a essa insegurança jurídica que se criou no país. É uma irresponsabilidade essa Câmara e esse Parlamento não se posicionar para fazer essa correção. Você não sabe o drama de um produtor rural que está guiando a sua mercadoria? A sua cooperativa, a sua empresa está expostos a esse rigor. O PV vai votar não e precisamos regularizar esse tema.